Fala galera do Onda Bela, olha a ventania! Tô me protegendo aqui um pouquinho do vento, tem uma tempestade grande E hoje tá quebrando um pico, que é um pico que só rola quando o mar tá realmente muito gigante Aqui tem uma ondulação de 8 metros na costa portuguesa Tá rolando essa onda, é uma onda que eu gosto muito, é um edizinho animal E hoje a gente vai surfar aqui, pegar umas ondas, são uns amigos meus na água também Então a gente vai aproveitar pra surfar todo mundo junto Vocês vão acompanhar tudo aqui no Onda Bela! Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad E aí Bruno! E aí Mariana! Galera da vanlife aí preparando os equipamentos para filmar na água. E aí você que está querendo vir para Portugalzinho e quer fazer as imagens tem a galera da vanlife que é parceira aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo deles também para vocês acompanharem o trabalho deles tanto no Instagram quanto aqui também no YouTube. Vai ter umas ondinhas hoje? Mais ou menos? Vamos a ver, vamos a ver. Como é que é mini? Então bora para a água? Vamos! Tem umas ondinhas aí! Uma marola! Uma marolinha! Vai render mais tarde e pode ser que sim, não sei. Caraca o teu português está muito engraçado cara! Eu espero que sim! Eu espero que sim! Eu espero que fique melhor! Vem que tem! Vem que tem! Aquela onda no Brasil é altamente, não é? Aqueles treinos? É! A Carminha chamam, não é? Carmea! 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 Que gigante! Tu faz melhor do que eu cara! Faz, faz! Vou tentar fazer igual! Fechou! Vou tentar fazer igual! Aí é que é! Aprender! Com isso! Que aprender, tu faz melhor do que eu galera! Ele tá falando aí, ele tá todo modestrozinho! Mas o cara quebra! Ele do cabelo, ele do cabelo! Já tá rolando! Vou pra água, vou pra água já! Bom, caiu uma chuva aqui, acabou com o meu penteado. Mas bom, vou passar aqui a parafina. Acabou com o envelope aqui da parafina, a chuva. Mas é a parafina da Miramaca, a parafina pra bodyboard. Se vocês não viram esse vídeo falando das parafinas, que existem parafinas específicas pro bodyboard, vou deixar o link aqui pra vocês darem uma olhada. E agora é passar parafina e pra água, né galera? E a onda vem aqui bem encostadinha no muro, galera. Eita, caraca! Essa onda aqui que é a onda de Passo d'Arcos. É uma onda muito conhecida quando matar gigante. Olha aqui! Como é que é que a gente mostre ainda na água! Quebrador! Tem umas ondas? Temos aqui à espera da tempestade, da Helena. Ela não anda nenhuma aí cara, vai dar bom! Já põe algumas? Uma ou outra, nada demais, fiz um tubinho de girmas, ainda não fiz aquela mesmo. Irada. E onde é irada? Bate aqui na parede, não? Ela bate aí na parede, sobe, às vezes põe-se logo da parede, baixo para a junção, às vezes ela bate na parede e apanha-te de trás. E é mais comprida e tens uma junção lá em baixo muito boa. Vai deixar o boa para mim, não é? Claro, claro. É que é! Agora tá bom de falar que eu vou sufar, tá? Vou sufar agora, que eu já tô querendo sugar um burro. Vou sufar agora, vou sufar agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galera, tinha umas ondinhas até, mas eu acho que os fundos não estão bons A galera estava ali falando na água que precisa de uma ondulação grande aí pra limpar o fundo, pra dar o edge mesmo direito Eu vou mostrar aí umas imagens pra vocês que eu tenho de arquivo espetacular A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A onda é muito irada assim, a onda que é um edge, faz um triângulozão, mas hoje não estava dos seus dias melhores Mas eu vou pegar essa onda boa ainda nesse inverno, com certeza Já tô morrendo de frio aqui Acabou de cair uma chuva agora de granizo, galera Tipo, não deu pra filmar, eu falei, cadê a câmera? Não deu pra gravar Olha aqui, olha aqui GELO Vocês falaram que eu não tô mentindo Frio mesmo Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar Se vocês também estão gostando aí dos episódios E tamo junto, até a próxima Tchau 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 Tchau